Eu tava vendo aqui a senhorita Boadinha, ela falou aí a tempestade solar que vai tirar a NET, aproveita e por enquanto vão ser obrigados a fazer. Porque vai ser obrigada a fazer. É verdade essa fita aí da tempestade solar? Ah, eu acho que é boado, isso aí não vai rolar não. Por que? Não. Da tempestade solar? Pelo menos eu não vi o Sérgio Sacani confirmando nada disso aí. Ah, se ele não confirmou... Não tem como. Eu desconheço. Eu desconheço. Eu não sei se vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, mas a gente vai passar por... Já estamos passando por transições, crises, né? Climática, ambiental, social, pandemias, isso é fato. Mas você acha que o negócio tende a piorar? Eu acho que a gente ainda vai viver muitas coisas desse tipo. Grandes pandemias, catástrofes ambientais, por questões simples. Porque a gente está ferindo leis ecológicas do planeta, não precisa nem ser muito místico, sabe? Questões simples, né? A gente vai colher coisas que nós estamos plantando como civilização. Então, a Terra já está dando há muito tempo os seus sinais. Então, sim, é provável que a gente vivencie coisas que a gente não vai gostar muito, né? E que vão, sim, abalar a economia, né? Isso, os nossos... As profecias indígenas falam sobre isso também, né? Então, a própria pandemia, uma das minhas mestras falou, ó, ano que vem vocês podem se preparar que vai... Sério? Sério? Sérioíssimo. Sérioíssimo. Em 2019, a gente já estava totalmente assim... Já estava cantando... Já estava cantando a bola e os... Mas é porque já estavam nas profecias indígenas? Já existe, tem várias profecias, né? Que vão falar de momentos de grandes transformações. Tem profecias de todos os tipos, né? Mas que a gente está vivendo um desses grandes momentos de transição, a gente chama de transição planetária no Espiritismo, né? Mas dentro do xamanismo também, né? A gente fala dos cavalos, né? Então, a gente vai vivendo quatro cavalos também. Aí o pessoal fala, ah, os quatro cavaleiros do apocalipse? Não é exatamente isso, né? Mas a gente fala do cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo branco, até chegar no cavalo amarelo, que seria o cavalo de luz, né? Uma era mais civilizada, mais livre de um monte de coisa que a gente está vivendo. Mas dessas profecias, ô Gabriel, o que ela diz aí sobre esse futuro próximo? Futuro próximo, eu digo, sei lá, a gente está em 2023, até, sei lá, 2026, 2027? Então, muita transformação, né? E aí, quando fala dessa transformação, vai muito de onde você está na balança, entende? Então, assim, para muita gente vai ser maravilhoso, para muita gente não, por quê? Vai depender de que tipo de situação ela está dizendo. A nível coletivo, pensando em senso comum, não é o melhor cenário. Quando você fala de guerra que está acontecendo agora, de clima, olha a temperatura que está o nosso planeta, né? Essa temperatura é também proporcionada pela ação humana, né? Agravada pela ação humana. Então, as profecias, elas estão falando isso. Olha, a gente está destruindo o nosso planeta, literalmente. E a Terra está respondendo, né? Só que, ao mesmo tempo, tem muita consciência sendo liberada, tem muita luz disponível. Então, tem linhas que vão dizer, ah, nós estamos nos maiores, nos períodos mais trevosos que existem. Tem linhas que vão dizer, não, tem mais sombra porque tem mais luz no mundo. Então, você está vendo mais sombra. Percebe? É verdade. A gente vê que a vida antes da modernidade aqui era muito mais difícil do que agora, né? Exato. A própria expectativa de vida das pessoas era muito menor. Exatamente. Eu estava vendo uma vez uma reportagem que mostrava imagens de pessoas, coisa recente, nos anos 50, por exemplo, uma pessoa com 50 anos. A aparência era de um cara... De 70, né? Sei lá. É, de 80 anos. Não tinha essa mesma perspectiva de hoje. A gente avança em alguns aspectos, regride em outros, eu diria, sabe? Você acha que tem muita gente no mundo, Gabriel? É, mas é uma boa pergunta. É, meu. É porque a gente sabe como responder, né? Você fala que sim, então está querendo tirar? É, é, você fala que não. É. Não, mas é, eu acho que tem pra caralho. Não, tem bastante gente no mundo, mas eu não sou das linhas mais, né, que acaba com a humanidade. Eu não acho que a humanidade, ela é um problema. A humanidade desconectada é o problema. A humanidade em si não é o problema. O problema é a humanidade alienada de si mesmo, alienada da natureza, alienada da consciência. Isso sim, né? É, ah, o humano é o câncer do planeta. Sim e não, né? O humano também é o próprio planeta, percebe? Eu perguntei isso porque, meu, hoje eu vi uma reportagem também de um cara que, um velhinho lá, que foi assaltado no Rio de Janeiro, Copacabana, e tomou um socão na cara lá e tal. Ele até ficou com o olho roxo lá, eu lembrei do Thanos. E ele, realmente, ele falou assim na entrevista que tem muita gente no mundo. Que ele achava que o problema é porque tinha muita gente no mundo. E eu fiquei pensando nesse lance aí. Será que tem muita gente mesmo? Será que esse é o problema? Eu acho que tem muita gente desconectada. Isso sim, com certeza. Mas que não necessariamente, entende? Assim, é complicado porque, ao mesmo tempo, se está sendo permitido ter muita gente no mundo, é porque existe um propósito até kármico nisso. Entende? Então, assim, ok, a gente escolheu viver esse momento planetário cheio de crises, cheio de contradições, ao mesmo tempo que tem gente se iluminando, tem gente indo ladeira abaixo. Então, a gente está vivendo muitos níveis, muitos mundos dentro do mesmo mundo. Então, você pode ver uma realidade e o seu vizinho, a cinco metros de você, está vendo uma realidade completamente diferente. É como se... O que geralmente ocorre. Não é viver-se em um outro mundo, um outro tempo, um outro espaço. Porque, na verdade, a gente são... Cada pessoa é um mundo, é um universo. E a gente está coabitando uma matriz comum, mas cada pessoa é um mundo. Por isso que tem muita coisa acontecendo em vários níveis de consciência. É verdade. Cada pessoa realmente tem um mundo dentro dela. Como eu digo aqui, cada um tem seu inferno e seu paraíso. Todo mundo é um universo. E você sabe o momento que você passa pelo inferno e o momento que você passa pelo paraíso. Exato. E tem isso lá na música do... Do Legião, lá no... Porra, do Farage Caboclo, né? Que ele fala sobre o inferno que o filho da puta lá passou. Enfim.